Marvel Spider-Man 2 é o novo jogo do Miranha né, que chegou aí na sua sequência lançado agora basicamente Já serei o jogo, já estou ao caminho da minha platinazinha e nesse vídeo a gente vai falar sobre o game né Comentando aqui sobre a minha opinião, uma análise sobre o Marvel Spider-Man 2 né Então a gente começar, não esqueça de se inscrever no seu like, se inscrever no canal Se você não tem o seu Play 5 ainda e você quer jogar Marvel Spider-Man 2 Participa aí clicando na descrição pra você participar, pra concorrer um, tá beleza? Então, vambora pro nosso videozinho Bem, o Marvel Spider-Man 2 é o terceiro jogo da franquia ali basicamente né A gente tem o primeiro que a gente jogava com o Peter, o segundo que era mais curto com o Miles Morales E agora a gente tem o terceiro que é a fusão de tudo né, onde a gente joga tanto com o Peter quanto o Miles Morales no PIC GTA mesmo Onde a gente pode alternar entre esses personagens e etc né E a história do jogo basicamente começa assim né, a gente enfrentando o Sandman e a gente controla esses dois personagens E em algumas missões a gente alterna entre eles durante a missão mesmo né O próprio jogo faz essa mudança né, pra gente jogar às vezes com um personagem ou outro E cada desses personagens tem a sua ali mecânica e sua particularidade na gameplay O que é bem interessante E né, a história do jogo é bem bacana Ela segue ali um ritmo que eu achei até bom se você seguir ela basicamente e seguir a quest principal Ela segue bem, flui bem É interessante, apresenta bons personagens Uma trama muito boa né E empolga assim, é nível, quase nível filme mesmo que a gente vê no Spider-Man Que é um filme bacana assim A história é bem competente ali Tá, não vou comentar muito sobre ela porque sei lá né Posso falar que é boa, não quero dar spoiler sobre ela Então acho que eu não vou decorrer muito sobre a história do game não Tá, como eu falei a gente controla o Peter e o Miles aqui Entretanto em alguns momentos do jogo Assim como no primeiro jogo a gente joga com a Mary Jane Que melhorou um pouco a gameplay dela Mas eu ainda assim não gosto muito né Sempre que, são muito poucos momentos que você joga de fato com a Mary Jane Mas quando a gente pegava pra jogar com ela Ah não, não quero não, quero jogar com um Spider, com um Irãinha vai Ela agora tem uma armítia lá de choque Que ela consegue enfrentar mais ali ativamente os inimigos Embora a parte da gameplay dela ainda seja mesclada bastante com o Stealth Mas a gente tem basicamente a predominância entre o Miles e o Peter Assim, 99% do jogo O combate do jogo ele se mantém ali bem padrão do que eram os outros Miranhas Com algumas ou outras melhorias Mas a gente tem essa fórmula de jogos de super heróis que vem desde o Batman Que funciona meio que bem né A gente pode ali atacar e quando os inimigos vão atacar aparece o Instinto Aranha E você sabe que você tem que ou esquivar Em alguns momentos você tem que fazer o Parry Agora tem o Parryzinho Então em cima da hora você precisa apertar o Parry Tem inimigos que você não consegue apenas esquivar Você tem que fazer o Parry pra poder ou desarmar eles Pra causar dano Outros inimigos tem até ataques que você não consegue fazer Parry E você precisa necessariamente, obrigatoriamente se esquivar Ou você pode escolher se esquivar ou fazer Parry em alguns inimigos E é uma mecânica bem legal, funciona e o Parry é bem importante no jogo Então ajuda bastante ali A gente pode fazer ali, tacar as tenhasinhas pra prender o inimigo Tem várias habilidades que a gente desbloqueia conforme a gente joga Então a gente pode pegar, lançar, jogar o inimigo, jogar o objeto inimigo Enfim, a gameplay básica do Spider-Man aí Muito divertida, flui muito bem Ela é bem ali dinâmica, tá bem gostosinha de jogar E em conta, para a tida a gente também tem o stealth do jogo Que eu acho bem pomposo de se fazer Que a gente pode utilizar as mecânicas de teia Ou pegar pontos específicos do jogo E ficar atento quando você pode ou não abater o inimigo furtivamente Utilizando a sua teiazinha É muito satisfatório o combate pra mim Furtivo do jogo Sempre que dá eu gostava de fazer É bem gostosinho E depois que você desbloqueia a teiazinha Que você consegue colocar uma teia de um ponto ao outro ali E ir andando Você faz abates melhores ainda De uma forma bem mais otimizada no game O stealth não tem muito o que reclamar dele Ele funciona bacana O Miles tem uma particularidade melhor ainda É que ele fica invisível Então tem momentos do próprio stealth que eu conseguia ficar invisível Quando eu fui descoberto E voltar pro stealth Isso foi bem bacana Isso em áreas fechadas né Isso bem bacana também E funciona muito bem Cada personagem ali também tem a sua particularidade A gente tem a árvore de habilidade para os dois personagens Árvores de habilidade para o Miles Que tem as coisas E as habilidades relacionadas ao Miles E as árvores de habilidade do Peter Que também tem relacionado a ele E tem uma terceira árvore de habilidade Que são as árvores de habilidade Que vão funcionar para os dois miranhas Que vão ser compartilhadas entre eles O Peter e o Miles tem suas diferenças Cada um tem suas habilidades O Miles por exemplo Tem mais habilidades voltadas ao poder dele de choque também Então a gente utiliza bastante delas E o Peter tem também as suas particularidades Utilizando ali as garras do seu traje ali Para fazer o combate Essas habilidades Elas vão mudando né Conforme você vai progredindo no jogo Você vai descobrindo coisas novas A própria história principal Vai apresentando novas habilidades para você Que vai modificando um pouquinho da gameplay E junto com isso A gente tem os gadgets Que são basicamente Outros itens que vão dar dano Ou vão auxiliar Fazer um controle de grupo no combate Como por exemplo O que você solta até E junta todos os inimigos Enfim A gente tem ali Isso no combate O combate ficou muito bom Funciona muito bem E as habilidades dão um charme a mais E você precisa carregar elas ali E você tem também A barra de foco E a barra de foco serve Para você Ou utilizar a finalização Em alguns inimigos Ou curar o personagem Você aumenta a barra de foco Com upgrades Upgrades também Que faz parte dos trajes Que é um outro tipo de upgrade Que a gente tem no jogo Que a gente pode fazer upgrade De vida De dano E de foco Ou navegação Enfim Fora isso A gente tem também Por padrão Diversos trajes Que a gente pode trocar Entre os personagens O mundo aberto do jogo É Nova York Como os anteriores E a navegação Funciona basicamente Da mesma forma Você balanga a teia Você pode utilizar Uma aranha Para pegar pontos específicos E pular Dar um salto Mais a distância Mas ele tem uma novidade Muito boa E muito bem vinda Que é o fato Que agora os miranhas Podem planar E cara Isso é maravilhoso É muito bom Você planar Você pegar o impulso E ir planando E agora o jogo Tem até tipo Correntes de ar Durante o mundo aberto Que você pode Entrar ali com o Peter Ou com o Miles Você pega mais velocidade Planando É muitas vezes Mais legal Se locomover Planando agora Do que utilizando A própria teia Claro que elas Meio que complementam Um ao outro Porque planar Você vai perder Autistúdio E você consequentemente Vai ter que pegar Autistúdio com a teia Mas funciona muito bem É muito gostosinha Essa mecânica De planar E no mundo aberto A gente tem diversas Atividades para fazer Desde atividades Mais simplesinhas Atividades secundárias Que requerem Um pouco mais De coisas E também aparecem Crimes ali Que são denunciados Pelo aplicativo Que foi apresentado Se não me engano Foi no Miles Morales Que conforme você Está zanzando É aleatório Aparece algum crime Você pode fazer Você é recompensado Com coisas como Moedas E outro tipo Uma engrenagenzinha Que serve justamente Para você fazer o upgrade Seja ali no seu traje Ou nas próprias Árvores de habilidades Ali do personagem A gente precisa mencionar Também o load Desse jogo Que está bem massa O load está basicamente Instantâneo aqui Acho que leva Um segundo e meio Para fazer o load ali Coisa que você não percebe Parece que realmente É um load instantâneo Que não tem transição De tela O que é um negócio Que eu achei Muito bacana Bem Além disso A gente tem as sidequests Porque a gente tem Essas atividades No mapa Mas elas Não são necessariamente Quest Até meio que são Porque quando você Conclui ela Você geralmente Tem uma cutscene Você tem alguns personagens Novos sendo apresentados Você ganha Umas recompensas Bem boas Mas a gente tem As próprias sidequests Que são sidequests Específicas Que você pode fazer Ou só com o Miles Que são sidequests Que pertencem ao Miles Ou ao Peter E tem algumas Que pertencem aos dois Você vai fazer com os dois ali E essas aqui São sidequests mesmo Porque elas tem uma história Elas começam com uma cutscene Uma coisa sendo apresentada Uma mini trama mesmo Dentro do jogo Elas são boas Todas as quais ali Que eu fiz são legais Tem umas outras Que são mais chatas Mas no geral As que eu fiz são bacanas E eu curti bastante Essas sidequests aí Que eu fiz do game Então a gente tem isso Daí no mundo aberto Basicamente Pra gente fazer As sidequests Lembrando que elas aparecem Você não pega em pontos No mapa Elas aparecem ali No celular Pra você escolher E poder fazer Elas Beleza E antes também Vamos falar apenas De um ponto negativo Do jogo Que foi em relação Aos bugs Cara Eu tive mais bugzinho Que eu imaginava Assim Nada Nossa Que absurdo Mas Sim Se o jogo Não tivesse Muitos checkpoints Talvez Seriam até um problema Teve momentos Por exemplo Que depois De eu enfrentar Um bom grupo De inimigos O último inimigo Ele sumiu Ele não apareceu De jeito nenhum Ou seja A história não progredia Porque eu tinha que derrotar Aquele último inimigo Então eu tive que ir lá Voltar checkpoints Teve também Um momento De que eu vi Vários personagens Afundando No chão Da escada Foi até hilário Aquilo ali Nada que comprometesse Mas Meio zoeiro Mesmo A gente viu isso daí Teve momentos Que o meu personagem Ficou meio que flutuando Eu vi muita gente Compartilhar bugs Do personagem Sem o corpo Só a cabeça Flutuando Eu não tive Particularmente Isso daí Mas eu vi Algumas pessoas E eu tive um momento Também Que o jogo Mandava Depois de uma cutscene Mandava eu apertar O L1 Mais bola Pra soltar a habilidade Eu apertava E não ia Eu tive que recarregar O save Mas eu voltei logo Instantaneamente Nesse ponto E aí funcionou Então sim Eu tive uns bugs Que de certa forma Davam uma incomodada Ali quando aconteceu E eu tive Dois crashes Do jogo Durante a minha Gameplay Então esses foram Os bugs E os problemas A mais que eu tive Agora veredito Bem Eu acho que o Spider-Man Cara Assim é um jogo Que Só se eles Fizessem muita Caatinga Pra dar errado É um jogo Que já tem Uma fórmula Consolidada Ali Essa fórmula De super herói Estilo Batman Que o Homem-Aranha Adaptou Pro universo De Homem-Aranha Ela funciona muito bem Ela é muito divertida Basta a empresa Saber Adicionar algumas Novidades a mais E aqui a gente teve As novidades De algumas habilidades A novidade do planador Por exemplo E fazer uma história Competente Fora isso Não tem erro Se sair o Homem-Aranha 3 É a mesma coisa Ele provavelmente Vai seguir essa mesma fórmula Vai ter algumas mudanças Algumas adições Mas vai ser isso Se a história for boa Vai ser mais um jogo brabo E é isso Homem-Aranha é um jogo bom Um jogo assim Não tem muito erro É um jogo certeiro Você vai pegar E jogar Você vai se divertir A campanha dele dura Em torno Ali Que eu acho que Umas 17 horas Comigo Eu fiz algumas coisas Secundárias Também Mas não fui fazendo tudo Eu vou deixar Para fazer muita coisa Depois E talvez um pouco menos Porque teve momentos Que minha filhinha pegava Meu controle Para ficar zanzando Pela cidade Então tem algumas horinhas Que são delas Também Então não consegui controlar Mas vai Talvez umas 15 horas Ali E para cima Vai ser o tempo de duração Da campanha do Spyder Deve chegar a umas quase 20 horas Ali A platina do game É um jogo muito bacana Está super certo Não tem como não recomendar É legal para caramba Muito divertido Se você não jogou Os anteriores Claro que eu recomendo O primeiro Então Se tiver a chance Pega aí os primeiros O 1 e o Miles Morales Para você jogar esse aqui Você vai ter a experiência Bem melhor Mas é um jogo muito competente Vale super a pena Não tem muito O que dizer Do Jovem Aranha É uma franquia Que está meio Consolidadinha ali E tem tudo para continuar E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau E tchau Obrigado.